Música Estamos de volta com Sem Limite, hoje uma rodada de fogo com a embiátrica doutora Williams aqui no Colégio Poliedra em São José dos Campos, os adolescentes tirando dúvidas sobre sexualidade e nesse último bloco nós vamos abrir para colocar o doutor Williams numa roda de fogo e já temos uma primeira pergunta, vamos lá Ah, mas então doutor, assim, eu tenho uma dificuldade de conversar com os meus pais porque eu penso que, assim, a partir do momento que eu conto para eles o que se passa na minha vida eles vão começar a me reter mais, assim, tentar me conter de fazer essa liberdade que eu tenho hoje então eu ameaço com o meu irmão, mas assim, a gente mantém o ciclo totalmente fechado de acordos, a gente é, assim, segredos velados mas eu queria saber como é que você, assim, está habituada com os seus pais, assim como é que eu poderia fazer para ver essa relação, assim, com os meus pais, por exemplo eu acho que o mais importante na nossa fase de desenvolvimento é a relação de pais e filhos claro que às vezes é complicado, às vezes a gente tem um segredinho ou outro que a gente tem mais dificuldade de expor mas eu acho que, assim, é tudo um caminhar se a gente começa, às vezes abre um assunto, discute um assunto menos crítico vai abrindo, você vai abrindo um pouquinho de fronteiras nos seus pais tirando um pouquinho daquela defesa deles porque pode chegar um momento que essa relação tu e do teu irmão precisa de uma outra informação, precisa de uma outra ajuda e, de repente, é muito mais fácil você chegar nos seus pais que já são pessoas que estão um pouquinho inseridas na tua realidade num pouco das suas dúvidas, do seu desenvolvimento do que de, bate pronto, trazer um monte de informação é uma construção devagarzinho você coloca um assunto, coloca outro às vezes você nota que, em certo momento, tem que frear um pouquinho porque eles não estão aceitando bem isso mas é assim, vai construindo esse caminho aproveitando as situações do dia a dia é muito difícil, às vezes você nunca teve muito papo com seus pais em relação a isso falar, mãe, senta aqui, olha, eu tive relação sexual, é assim e agora, pronto, você vai infartar chocou 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 aí pronto, chama a ambulância mas, eu acho assim se você devagarzinho vai contando algumas histórias como você está vivendo porque que eu falei, a sexualidade, ela envolve um monte de coisa a hora que você começa a paquerar um menino você já está mexendo com a tua sexualidade o dia que você começar a ficar tudo isso faz parte do teu desenvolvimento e o que você for abrindo devagarzinho para os seus pais é muito mais confiança deles em vocês e você mais segurança também e um dia tua mãe terá sua idade pode ter certeza disso bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim eu já vou deixar marcado aqui se a direção do Poliedra me permitir a galera quiser uma outra rodada de fogo aqui com o senhor aí a gente vai abrir só as perguntas e eu prometo não interferir pode ser? pode doutor William, está feito o negócio? não de nada marcadíssimo então tá galera, obrigadaço pela participação de vocês aqui a gente aprendeu muito também com vocês doutor William, sem comentários super obrigada pela sua participação mas vai entrar no fogo no próximo programa e a gente tem um encontro marcado eu estou sempre esperando vocês fiquem com Deus a gente se vê tchau, tchau sem limite oferecimento Maxi Lages aperta o ano todo para melhor atender você ligue 3621 2021